Olá, muito bem, essa videoaula surgiu da necessidade de apresentar para os alunos uma possibilidade de estar recuperando uma base de dados do banco Postgres. Uma vez que esse banco é utilizado no curso de introdução ao geoprocessamento com TerraView, a gente já teve a surpresa de alunos que perderam, por algum motivo, o acesso ao computador que estavam utilizando. Por exemplo, um problema na placa-mãe, um problema de memória no computador, enfim, o computador pifou, mas o HD está inteiro, então eu vou mostrar aqui como é possível pegar o banco de dados que estava no HD e trazer para um novo computador sem muito mistério, é coisa bem simples. Nós não vamos utilizar aqui os recursos normais que seriam para fazer um backup e de fazer depois o restore na outra máquina. A ideia é pegar todo o conteúdo da base de dados de um computador e transferir para um novo computador. Então, nós vamos aqui supor que nós vamos utilizar a mesma versão do Postgres, está certo? Então, recordando aqui, no nosso curso nós utilizamos essa versão 10.4.1. Estamos usando aqui para Windows 64 bits. Então, quando foi feita a instalação do Postgres, se recordam que o Postgres, ele vai te pedir um diretório aonde será instalado. Então, normalmente a gente deixa aqui em C, arquivos de programas, Postgres 10, que é a pasta da versão que nós vamos utilizar. Então, aqui é onde fica a instalação do sistema gerenciador. Numa etapa seguinte da instalação, ele pergunta aonde será instalado a base de dados. Então, ele sugere que esse banco fique no mesmo local onde está instalado o sistema gerenciador. E nesse local, ele vai acrescentar uma pasta chamada data. É desse diretório, daí para frente, que fica guardado toda a estrutura dos bancos de dados. Então, no Postgres, ele é diferente de outros sistemas gerenciadores que criam apenas um único arquivo. Aqui ele cria um diretório e ali dentro um monte de estruturas de arquivos que a gente não consegue visualizar, a não ser pelo próprio Postgres. Então, a ideia aqui é que o computador estragou e nós queremos recuperar, então, o banco de dados. Lembrando aqui que a instalação foi feita usando login e senha como Postgres, que é o administrador do banco. Bom, então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, eu tenho aqui, então, nessa pasta do Windows, eu tenho uma pasta genérica aqui, uma pasta de dados. E nessa pasta, eu tenho aqui já a pasta data, que foi recuperada de um HD que estava no computador, que deu o problema. Então, daqui para frente, olha, é a estrutura de arquivos e diretórios que somente o Postgres entende o que está nessa estrutura aqui. Então, o banco de dados FGEL do nosso curso está gravado no meio dessa estrutura aqui. Então, nós vamos pegar o conteúdo todo que já está aqui nessa pasta local e vamos depois copiar ele para dentro da pasta data que vai ser criada nesse novo computador. Então, só mostrando para vocês que no arquivo de programas aqui do Windows, não existe o Postgres, ele não tem ainda, esse computador que eu estou utilizando, ainda não tem o Postgres instalado. Então, nós vamos aqui instalar a versão 10 do Postgres e também o Postgres 2.4. Então, um duplo clique aqui no instalador, a instalação aqui vai entrar do assistente. Então, nós vamos fazer a instalação padrão, que já foi feita em outras máquinas aí no curso. E aqui agora nós vamos recuperar um banco que veio de outra máquina. Então, aqui nós vamos colocar, eu tenho só espaço aqui no meu drive D, então eu vou optar pela drive D. Aí ele te pergunta aqui a pasta data, então vamos deixar que ele crie essa pasta. Essa pasta vai estar lá somente com o banco Postgres que vem, que é criado no final da instalação. E depois também o PostGIS vai criar o seu template lá também. Mas é nessa pasta data, no mesmo drive D, será criado então a base de dados desse novo computador. Aqui eu estou colocando a senha Postgres, Postgres, Próximo, Próximo, Próximo. Aqui eu vou escolher o Locate como Português Brasil, Próximo, Próximo, Próximo. Então, eu vou interromper um pouquinho aqui a gravação enquanto termina a instalação. Bom, retomando aqui a instalação, ao final ele pergunta se você quer executar o Stack Build para instalar algum complemento. Eu não vou fazer isso porque o complemento que eu quero já está aqui, que é o PostGIS. Então, na sequência aqui, nós vamos instalar o PostGIS. Normalmente, vou criar aqui um banco de dados template para trabalhar com a parte geográfica. Vou colocar no mesmo diretório D, apontando aqui onde foi instalado o meu Postgres. Qual foi o login e a senha aqui do Postgres, que é Postgres mesmo. E o template vai se chamar PostGIS 2.4 Sample. Então, a instalação do PostGIS também padrão, não estou alterando nada. Só que o diretório de instalação meu, em vez de ser o Drive C, é o Drive D. Aqui são três perguntas para habilitar algumas propriedades do PostGIS. Então, a instalação padrão, não fiz nada de diferente. Ao final da instalação, nós já podemos executar aqui o PostGIS para ver se está tudo instalado corretamente. Então, nós vamos aqui agora carregar o pgadmin. Já está aqui. Lembrando que o pgadmin vai abrir em um browser, em um navegador. Enquanto isso, ainda está acabando de instalar o PostGIS ali. Terminou o PostGIS. Então, Closed. Ok. Então, nós já temos aqui o pgadmin também sendo executado. Está aqui. Ok. Então, se a gente diminuir um pouquinho isso aqui e verificarmos aqui os servers. Ele cria aqui já uma conexão com... Eu tenho outras conexões aqui do meu trabalho, mas ele cria essa daqui, PostGIS SQL 10. Se a gente verificar em databases, só existe o template PostGIS e o template PostGIS. São os dois que são instalados aí por padrão nessa instalação que nós fizemos. Então, agora eu vou pegar a pasta data e vou substituir no local onde foi criado a pasta data dessa instalação. E a gente vai ver que vai aparecer aqui o banco FGL do nosso curso. Então, eu vou minimizar isso aqui. E detalhe, o banco PostGIS, ele está em execução. Então, é um programa que está trabalhando em background aí no teu computador. Então, para que a gente não tenha problema, nós temos que parar o serviço do PostGIS. Então, nós vamos aqui no Windows. Se você digitar aqui no Windows serviços, aí aparece aqui a ferramenta de serviços do Windows. Se a gente procurar aqui, PostGIS está aqui, PostGIS X64 versão 10. Então, se a gente olhar as propriedades aqui, você observa que está escrito aqui que ele está em execução. Olha, o status do serviço é em execução. Então, nós vamos parar esse serviço. Para que a gente possa copiar a pasta data para cima da pasta data atual aqui. Então, vamos deixar isso aqui do lado. Agora, vamos aqui no diretório, onde está aquela pasta data que nós recuperamos do outro HD. Está aqui na pasta temps. Temps não, é dados. Dados. Está aqui a pasta data. Então, eu vou pegar essa pasta data do jeito que está aqui. Vou dar um copiar. E vou colar para cima do arquivo de programas. PostGIS versão 10. Está aqui a outra pasta data. Então, nós vamos colar aí. Colar aqui. Essa outra pasta. Ele está recuperando todo o meu banco de dados. E vai substituir qualquer arquivo que tiver ali. Ele deve perguntar aqui no final. Arquivos que já são comuns a qualquer banco. Ele vai perguntar se você quer substituir. E nós vamos dizer que sim. Depois disso, nós vamos iniciar novamente o serviço do Postgres. E vamos verificar se foi tudo recuperado realmente. E também já estou com o TerraView aberto aqui para a gente fazer um teste no TerraView. Se a gente consegue visualizar os dados que estavam no outro computador. Então, por enquanto, ele está só copiando os arquivos que já existiam na outra máquina. E aqui no finalzinho, ele deve perguntar se você quer atualizar alguma coisa. A gente vai dizer que sim aqui no final. Quer substituir esses arquivos aqui? Sim. Diga que sim. E aí a cópia é jogada para cima da versão atual aqui. Ok. Terminou. Nós podemos agora iniciar novamente. Perceba que a inicialização aqui está do tipo automático. Então, toda vez que você ligar o computador, ele já vai carregar. Ele já vai subir o Postgres também. Então, como eu tinha parado, eu vou iniciar novamente o Postgres. E aí, na sequência, a gente vai verificar ali no PgAdmin. É só dar um refresh ali no PgAdmin e a gente vai ver que o nosso banco FGEL foi recuperado integralmente. Então, podemos fechar isso aqui. O serviço já está no ar. Você vê que não deu erro nenhum. Isso porque eu estou supondo que estou usando a mesma versão do banco que estava no outro computador. Ok. Então, se a gente der um refresh agora aqui, nós vamos ver que aqui está o banco FGEL. Então, ele recuperou integralmente o banco com o esquema público que estava lá, com as tabelas. Ok. Então, eu imagino que estejam aqui todos os meus dados aqui. E aí, eu posso agora, no TerraView, eu acabei de criar um projeto aqui no TerraView. Então, vou agora criar uma conexão com esse banco FGEL. Então, PostGIS. Vou criar aqui chamado Banco FGEL. E aí, não precisa descrição. Está na mesma máquina agora local. Local host. 5432. Aqui é a porta. Usuário Postgres. Senha Postgres. E o banco FGEL. Já aparece ele ali na lista. Eu posso testar aqui. Ok. A fonte está ok. Abrir. Clico aqui. E ele vai mostrar todas as camadas que eu tenho nesse banco aí. Então, eu posso pegar o mapa aqui de malha viária. O mapa aqui de município. Selecionar. E ambos estão aqui. E eu consigo fazer a visualização. Então, está aqui o banco que estava em um HD em um outro computador. Eu trouxe para o computador onde eu acabei de instalar a mesma versão do Postgres. Eu simplesmente substituí a pasta data de uma máquina. para essa máquina agora que eu estou com o banco funcionando perfeitamente. Ok. Então, essa era a nossa dica para recuperar aí. Bancos que estão com um problema em alguma máquina. você pode trazer para cá. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Então, eu vou fazer a nossa dica para a minha máquina. Obrigado.